Olá, bom dia! Hoje a presidenta Dilma Rousseff recebe a visita do presidente da França, François Hollande. A cerimônia oficial de chegada do presidente francês será logo mais às 11 horas. Ele vai ser recebido com todas as honras de chefe de Estado aqui no Palácio do Planalto. Às 11h20, os presidentes fazem uma reunião de trabalho e, ao meio-dia e 10h, está marcada uma reunião ampliada, seguida da assinatura de atos, ao meio-dia e 45h. À 1h da tarde, o Palácio do Itamaraty, o governo brasileiro, oferece um almoço em homenagem ao presidente francês e à esposa. Bom, e à tarde, às 3h30, a presidenta Dilma participa da cerimônia de entrega do Prêmio Direitos Humanos 2013, que está na 19ª edição. E às 4h30, encerra a agenda aqui no Palácio do Planalto, com uma reunião com a ministra-chefe da Casa Civil, Glaise Hoffman. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.